Oi gente, boa tarde. Tô aqui em esteio agora, né? Agora já são duas horas da tarde. Tô aqui, já fui em Farroupilha, já carreguei, já tô de volta aqui esperando pra entrar, eles me ligarem pra entrar. E quem tá junto comigo aqui é o meu liquidificador de manivela. Todo mundo devia ter um. Sabe o que eu vou inventar agora? Eu passei meio ruim dos bofs essa noite aí. Tomei o chimarrão, acho que foi até o chimarrão, não foi nem os remédios que me fez mal. Vou fazer agora o vitaminão. Vitaminão. Vou botar tudo que é fruta que eu tiver aqui, ó. Pêra. Banana. Tá tudo que tiver aqui. Ai, ai. Olha. Sabe o que que tá fazendo falta aqui agora? Uma maçãzinha. Mas amanhã vou carregar a minha maçãzinha. Não sei pra onde. Não sei aonde. Mas espero que seja um fretinho bom aí, né? Vai recuperar esse dia de toco. Nossa, poucas unhas. Não dá nem pra ver direito, ó. Tá encardio legal ontem. Isso que eu fui tomar banho depois do polimento das rodas. E eu lavei uma roupa, né? Pra dar uma desencardida na unha. Mas parece que ela sujou mais ainda de madrugada. Tamanhã sou preta minhas unhas hoje. Para acabar. Vamos botar aqui as frinhas. Eu acho que bergamota, bixirica, acho que não adianta. E ovo. E ovo também. Acho que não vai ser legal. De misturar, né? Sabe com a levantada que eu tô? Fazer uma gemada. Sabe o que é gemada, né? O ovo inteiro. A xícara, açúcar. E ó. Só bater com a colher ali. Aquilo é bom demais, gente. É uma vitamina maravilhosa. Pra quem tem tendência a engordar. É um veneno, né? Mas pra mim. Paulo. Meu sonho era poder engordar. Sabe por que meu sonho era poder engordar? Eu fui no cirurgião plástico. É. O meu interesse era botar silicone no bumbum, né? Eu tô toda magra, mas eu sinto falta de uma bundinha, né? Aí. O cirurgião disse que eu não posso botar. Porque rejeita. Pela minha profissão, entendeu? Aí ele me recomendou engordar. Eu disse, doutor. Eu não engordo nem grávida, moça. Eu acho que eu vou engordar pra ter 10 quilos. Só sonhando, meu amigo. Só sonhando. Ficou pesada a manivela aqui. Gente do céu. Pesou a manivela aqui da minha vitamina. Então eu vou lidar aqui. Tá cheio, ó. Ó. Tá cheio. Vou fazer o misturadão aqui. E vou meter pra dentro do corpo. Porque o corpo tá precisando de vitamina. E de coisa que traga o bem. Que eu acho que o chimarrão ontem que não me fez bem. Tô muito abatida hoje. Passei mal. Não dormi direito. Demorei muito a dormir. Acordei muito. O rosto hoje, assim, ó. Parece que eu rodei a noite. Afeição escura, sabe? É de dormir pouco. Então vamos botar uma vitamina pra dentro do corpo. E... Daqui a pouquinho já ligo ali. Já entro a descarregar. Já corro pra empresa. E agiliza todo o processo. Tá bom, meus amigos? Um beijo aí. Ótimo. Sexta-feira, né? Acabando já pra vocês aí, né? E ó... Cuidado nas festas. Nas baladas aí. Quem vai sair de carro no fim de semana. Tá bom? Cuidado. Álcool e direção não combinam. Falou, pessoal? Álcool e direção não combinam. 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 Álcool e direção não combinam.